Nessa cidade todo mundo é Deus um Homem, menino, 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 mulher Toda essa gente irradia, magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilhar Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilhar Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembarcador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz decisão de cor Em toda a cidade brilhar Presente na água doce Presente na água salgada Em toda a cidade é de Oxum 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 O que é a terra com 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 a Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar, eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar